O Ministério Público recomendou a evacuação à retirada de 2.500 pessoas de dois bairros da cidade de Congonhas, na região central do estado. A medida é preventiva para o caso de um possível rompimento da barragem Casa de Pedra, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional. Uma cidade tomada pelo medo. Quem mora bem próximo à barragem não consegue dormir. O perigo é bem grande. O medo é constante, com esse monstro aí bem em cima da gente. O monstro citado por Dona Marli é a barragem Casa de Pedra, que fica praticamente dentro da cidade. A estrutura fica a 250 metros de algumas casas, inclusive da dela. Esse aqui é o bairro Cristo Rei, que fica bem abaixo da barragem Casa de Pedra, considerada a maior barragem urbana da América Latina. Em caso de rompimento, seria o primeiro local a ser atingido. De acordo com a Defesa Civil, os rejeitos demorariam menos de 30 segundos para chegar até os imóveis. O medo dos moradores já mudou a rotina da cidade. Desde o dia 15 de fevereiro, a Prefeitura paralisou temporariamente as atividades de uma creche e remanejou alunos de uma escola municipal que ficam nos bairros mais ameaçados pela barragem. As crianças da creche estão sem creche, né? Agora da escola, eles remanejaram para outras escolas. Inclusive, as crianças que foram para outras escolas estão se sentindo uns intrusos lá na escola, porque para eles não está sendo fácil, né? O secretário de meio ambiente, que também é porta-voz da Defesa Civil de Congonhas, explica que a situação é preocupante e exige providências. A empresa informa para a gente que tem 21 milhões de metros cúbicos. Informa no plano de ação emergencial que tem 46. O Ministério Público faz um levantamento que tem 75 milhões de metros cúbicos. Isso reflete justamente nos nossos planos de contingenciamento no município, reflete na área que pode ser afetada e traz um transtorno muito grande. A gente não sabe realmente qual é a área que é segura e qual que não é. Então, o município está muito apreensivo em relação a isso. E as autoridades, por conta disso, também não sabem o que é que faz em relação a como construir uma situação de segurança para essas pessoas. Foram os próprios moradores que procuraram o Ministério Público para pedir ajuda. O promotor Vinícius Galvão expediu uma recomendação à mineradora CSN, que terá 10 dias para fazer a retirada dos moradores. Toda empresa é obrigada a ter um plano de ação emergencial. De forma que se houver um rompimento de uma barragem, as pessoas ouçam a sirene, elas tenham tempo de ir para a rota de fuga, de forma que elas possam salvaguardar as suas vidas e a de seus familiares. Nessas localidades não existe essa possibilidade fática pela proximidade que é muito grande. O documento pede que a Companhia Siderúrgica Nacional providencie moradias provisórias para habitantes de aproximadamente 600 casas do município, que estão ameaçadas pela barragem. Cerca de 2.500 moradores devem ser retirados das moradias. Caso a empresa não aceite a recomendação, o Ministério Público vai ingressar com uma ação civil pública contra ela. Ela não é obrigada a acatar a recomendação, mas ela é obrigada por lei a se manifestar. E claro que se a empresa não concordar com aquilo que possui o Ministério Público, nós vamos ajuizar uma ação de forma que nós possamos fazer que essa pretensão tenha validade judicial. Nós precisamos de agir antecipadamente, porque depois do rompimento não há o que se fazer. O que o município tem que fazer, o que as empresas têm que fazer, o Ministério Público, o que nós estamos tentando fazer é adotar todas as medidas de prevenção, de precaução e de segurança para as pessoas. Ainda sem saber como vai ser daqui para frente, moradores já pensam em deixar suas casas. Se tirar, eu prefiro ir, porque ficar aqui correndo risco, melhor sair antes. Se não tiver outro jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui arriscando vidas, porque não são poucas.